Música Superior Tribunal de Justiça decide que representação da vítima contra autor de violência doméstica não precisa ser confirmada em audiência Sob o rito dos recursos repetitivos em julgamento do tema 1167, a terceira sessão do STJ estabeleceu que a audiência prevista no artigo 16 da lei Maria da Penha tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação e não pode ser designada de ofício pelo juiz A realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar, trazida aos autos antes do recebimento da denúncia Um dos casos analisados para definição da tese trata da condenação de um homem em Minas Gerais por ameaçar a companheira Para abertura do processo, o crime em questão depende da representação da vítima A defesa recorreu da decisão e o relator do recurso no Tribunal Estadual entendeu de ofício pela nulidade do processo Isso diante da falta de designação da audiência que foi considerada obrigatória O Ministério Público de Minas Gerais recorreu ao STJ O relator dos Recursos Repetitivos, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, observou que ao criar a audiência relativa ao artigo 16 da lei Maria da Penha A intenção do legislador foi minimizar a possibilidade de retratação pela vítima em virtude de ameaças ou pressões O relator também destacou que questionar a vítima novamente sobre o interesse em representar contra o agressor pode até mesmo agravar o estado psicológico na medida em que coloca em dúvida a veracidade do relato inicial Por unanimidade, o colegiado da terceira sessão caçou o acordo que decretou de ofício a nulidade do processo a partir da denúncia para que o julgamento em segunda instância prossiga com a análise das demais teses defensivas O Ministério Público de Minas Gerais